Bom, minha gente, um assunto que tem trazido muita discussão aqui no município de Linhares. Na última segunda-feira ocorreu um episódio, inclusive na Câmara Municipal, foi em relação à votação do plano de cargos e salários dos servidores municipais. O projeto que estava na Câmara, para ser apreciado pelos vereadores, foi pedido de volta pelo chefe do executivo, pela Prefeitura de Linhares. Para falar como é que andam essas negociações, essas conversas, em relação a alguns pontos de divergência do plano de cargos e salários dos servidores, está conosco a presidente do sindicato, representando os servidores municipais de Linhares, Simone Aguiar. Tudo bem, Simone? Tudo bom, Cláudio. Bom, já algumas reuniões depois da sessão da Câmara de segunda-feira, em que o projeto foi retirado da pauta e devolvido para a Prefeitura, a pedido do chefe do executivo. O que de positivo aconteceu nesses dois encontros de lá para cá, Simone? Nós tivemos uma reunião ontem, no final da tarde, onde estava presente o secretário de administração, o chefe de gabinete, a secretária de finanças e também da procuradoria, dois representantes. E, nesse momento, nós levamos em pauta essa situação da retirada do projeto, referente aos planos e cargos dos nossos servidores de Linhares. E nós ali conversamos para saber qual o motivo, que inicialmente nós ficamos sabendo que o município disse que foi a pedido do sindicato, jamais o sindicato não pediu a retirada de projeto. O que o sindicato pediu ao município é que eles ficassem a par das alterações que passamos no mês de dezembro e janeiro, reunindo com as categorias, com as comissões, para que a gente pudesse encaminhar para a Câmara. Entendi. E, nessa situação, o município tomou o projeto de volta, colocando que as alterações propostas pela categoria e firmada com o sindicato, encaminhado à Câmara Municipal, não tem como aceitar. Não daria para provar do jeito que está. Não daria para provar. Com as alterações, não. Quando nós levamos essas alterações, a gente quer deixar bem claro para os servidores também que os vereadores, junto com o presidente da Câmara, nós tivemos uma reunião com todos os vereadores e eles abraçaram a causa. Tanto é que, no dia que foi retirado o projeto da Câmara, seria lido e seria solicitado à audiência pública... Para discutir mesmo o assunto. Para discutir, justamente, para discutir as alterações e se transformar em emendas para poder adequar o plano para que pudesse ser regularizado para melhor atender... Para aprovar dentro da melhor forma possível. É, da melhor forma possível para atender aos nossos servidores, né? Então, nós percebemos que o servidor, pelo menos o que a gente viu, ficou bastante contrariado com essa retirada do projeto. Com certeza, com certeza. Com certeza, foi... Nós fomos até a Câmara para vivenciar uma situação... Um marco, né? Um marco, que seria a solicitação de uma audiência pública, onde já estava bem traçado junto ao presidente da Câmara com os vereadores, que iríamos estar levando essas informações por categoria, né? Para que a gente pudesse levar o plano de uma forma que atendesse mesmo aos servidores. Entendi. Gente, o plano de cargos e salários, né? É um documento que elenca ali toda... Para cada categoria, para cada grupo de trabalhadores do serviço público, né? Os direitos e deveres que eles devem... Que eles têm, né? Que cumprir no serviço público. Agora, o interessante é que é dividido por categorias mesmo, né? Sim, na FACELE, por exemplo, os servidores da FACELE já estão com o estatuto deles aprovado. É, foi aprovado na semana retrasada, né? Era no finalzinho de fevereiro. Foi final, isso. A gente ficou surpreso também que as conversas, né? Que vinham da administração. Ou aprova-se tudo ou não aprova-se nada. E a FACELE, o plano da FACELE é um plano favorável, né? Onde tudo que tem que ser contemplado dentro de um plano ou da FACELE está, né? Tanto da parte pedagógica, administrativa, carga horária, está tudo completo. Porém, o que nos se torna um pouco surpreendente que o nosso município, a responsabilidade maior é com a educação básica. E a nossa educação básica está o quê? Faltando uma revisão de um estatuto, atualização do plano de cargos. E a FACELE, que é do ensino superior, né? Rapidamente se colocou e se propôs e foi lido e foi aprovado. Você acha que houve um benefício maior para a FACELE em detrimento dos demais? Com certeza. A FACELE hoje está contemplada com um plano que, sem dúvida nenhuma, qualquer funcionário lá de dentro vai estar muito satisfeito. Está feliz da vida. Está feliz da vida. Aí a gente fica um pouco entristecido, porque na hora da aprovação, a gente não está aqui contrário, que eles recebam o que é de devido, com certeza. Mas que fosse também, foi o que nós pensamos. Bom, aprovaram da FACELE, agora vamos à frente com o do servidor, com os demais, com o administrativo, com o do magistério, com o do SAAI, também que é uma autarquia, mas que o plano também foi retirado. Então, agora vamos à frente. E, por surpresa nossa, foi retirado da pauta. O plano de cargos e salários já era um sonho antigo do servidor Linhares. Com certeza. Era não? É. É um sonho antigo. É um sonho que já vem a várias gestões que está já há 20 anos defasado. Entendi. Agora, Simone, que pontos a gente pode destacar que está dificultando esse acordo entre SISPML e Prefeitura? São pontos tão difíceis assim de se entrar no acordo? Se torna um pouco difícil porque, às vezes, a gente se depara com uma situação financeira. Ponto. Tá. Mas só que dentro dessa situação financeira, a gente percebe que tem alguns prejuízos que independem da situação financeira. Certo? Nós temos algumas situações de isonomia dentro de cargo horário, nível superior, com tabelas de salário diferenciado. Nós temos dentro também cargo horário em mesmo setor de trabalho com a mesma função, cargo horário diferente e salário mesmo. É, isso cria uma situação complicada. Então, isso a gente estava, estamos buscando, né? Que dentro desse plano se acerte toda essa situação. Igualdade, né? Igualdade. Igualdade. Bom, tem mais alguma reunião programada, mais um encontro, mais uma rodada de conversas, né? Nesta reunião de ontem, o final da reunião, nós chegamos a um consenso de ter mais um encontro, porque ficou uma situação meio contraditória referente ao projeto que foi encaminhado para a Câmara e o projeto que estava na mão do senhor João Nascimento, que é o nosso secretário de administração, referente a algumas alterações que tinham sido acordadas com o sindicato e município e que não estava contemplado no projeto. Mas eles aceitam que esse acordo existiu ou negam que tem havido esse acordo? Eles não aceitam, sim, sim. Eles admitem que... Esse acordo, vou citar um dos acordos, né? Que a gente discutiu e nós chegamos antes do plano ser encaminhado para a Câmara. Seria a garantia dos 5% entre as letras na tabela salarial, para que não haja, assim, um achatamento. E também na mudança de nível, que a proposta do município é 10,25%, se você vai subindo a sua graduação, você tem o seu ensino médio, você passa a ter o ensino superior pós-graduado, a cada etapa dessa você tem um valor, um acréscimo de 10,25%. Então, é uma progressão, que hoje não tem. E no momento que se prega tanto a meritocracia, né? Fala-se tanto do mérito pelo bom trabalho, pelo bom serviço. Pois é, bom, caso não haja um acordo, né, nesses pontos aí, Simone, o que o sindicato pretende fazer daqui para frente? É, o primeiro passo já foi tomado, Cláudio, né? Nós informamos ao TJ, porque após o movimento de greve que nós tivemos em 2014, nós fizemos um acordo coletivo. Então, aconteceu o quê? Um dissídio coletivo de greve. E nisso aí, nós encaminhamos, né, quanto sindicato e assinado com o município esse acordo para o Tribunal de Justiça. E hoje, né, nós tivemos já a resposta do Tribunal de Justiça, que o município, ele foi intimado no prazo de 10 dias para informar se os projetos, né, se foram encaminhados para aprovação no legislativo, certo? Firmado neste acordo. Então, o sindicato, ele já está se posicionando referente a esse acordo, não é um acordo de só ata entre sindicato e município, é um acordo... Então, já virou um dissídio mesmo, né? É, isso aí, um dissídio. Então, o desembargador já tomou a postura e a gente aguarda que o município também se coloque nessa situação. A gente está aguardando mais uma reunião até quarta-feira, né, onde nós vamos estar sentando novamente para ver se a gente consegue avançar nessas alterações para que esse plano aconteça. Um dos pontos também do acordo coletivo está o projeto de lei da Guarda Municipal. Que tornaria a Guarda Civil Municipal efetivando... Isso, seria a legalidade da Guarda para ela se tornar uma Guarda Civil, podendo atuar mesmo dentro da nossa segurança, do nosso município. Como força de polícia mesmo, como poder de polícia. Isso, com força de polícia para poder termos uma maior segurança no nosso município. Nesse quesito avançou um pouco mais, né? Nesse quesito nós tivemos uma situação favorável, que esse projeto também foi retirado da Câmara, porque ele precisava ter algumas modificações, o município atendeu as modificações, nós conseguimos fazer as alterações, ficou tudo acordado, porém não houve um retorno até então. Então, nesta reunião de ontem estava presente o secretário de Segurança também, e que foi favorável nesse sentido em retornar para a Câmara para aprovação. Aprovado uma vez por todas. Isso, para aprovação. Nós já tivemos uma reunião hoje pela manhã com alguns membros da categoria da Guarda, onde a gente já passou as informações, e nós esperamos que esse retorno para a Câmara Municipal venha de imediato, porque nós já marcamos uma assembleia, na verdade. Assembleia da categoria toda. De toda a categoria, para o dia 9, às 19 horas, na sede do sindicato. Na próxima semana. É, na próxima semana. E aí são eles que vão decidir. Com certeza. São servidores. São servidores. Pois é, fica aquele temor da população, ah, vai vir mais uma greve, como teve em 2014, uma paralisação. Nada, nada impede. Só a assembleia que vai decidir isso também. Nós em assembleia, até quarta-feira, com certeza, a gente vai estar no desenrolar de toda essa situação, tanto é que hoje pela manhã, nós já tivemos com o procurador-geral, dentro do projeto de lei da guarda, a alteração devida que tinha que ser feita pelo procurador-geral, já foi feito, já foi encaminhado para o chefe de gabinete e também para o secretário de segurança, para que a gente formalize isso para o retorno para a Câmara Municipal. Tá certo. Vamos torcer para que o projeto ande, né, para que tenhamos aí o plano por completo aprovado e não só por algumas categorias. Hein, Cláudia? Eu só gostaria também de informar que nessas mudanças do calendário de pagamento, não sei se você já acompanhou, que o nosso município, ele já mudou o calendário de pagamento, três datas, né? Inicialmente recebíamos até dia 20, 22, depois passou para 27, 28 e agora passou para o quinto dia útil de cada mês. Porém, nós percebemos no sindicato que tinha alguns meses que estava se pagando no sexto dia útil, certo? Então, nesta reunião também a gente levou essa situação e já foi acertado. A partir do próximo pagamento, já regularizou a situação do quinto dia útil. Tá, jóia. Simone, quero agradecer muito a sua presença aqui, trazendo essas explicações, para que a população possa entender um pouco mais o que é isso, como que está funcionando essa questão do plano de cargos e salários na carreira do servidor público de Linhares. Obrigado pela presença, viu? Nada. A gente agradece. Muito bem. Fechando aqui essa entrevista, só lembrar que a Prefeitura anunciou alguns cortes, né, falando das dificuldades financeiras que passam o país. Segundo a administração municipal, o município de Linhares também precisa fazer vários cortes, inclusive alguns comissionados devem ser demitidos agora nesse mês de março, enxugando aí os gastos justamente por conta da situação financeira do país. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar conosco, interagindo, mandando sugestões para o e-mail pautalinhares.com, acesse também os nossos conteúdos, né, vídeos, reportagens e entrevistas no facebook.com.br, TVC Linhares, deixe lá também a sua mensagem ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é este aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Música Música Música